E fala galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo aí para vocês mais um vídeo de vlog aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Cara, já tinha um tempinho né, que eu não gravava um vídeo assim, de cara a cara com vocês, conversando. Mas pessoal, bom, esse daqui é um vlog introduzindo um outro vlog que eu gravei. Sim, bom, ontem mesmo eu estava em São Paulo, eu fui lá, passou uma tarde com a Malena e com o Spock e também fui no evento do YouTube Brasil que teve ontem. Na verdade foi o evento do Google, mas aí teve a parte do YouTube, sei lá, até foi um evento assim. Realmente eu não pude ficar muito nele porque eu tinha que voltar, no último voo que tinha, o evento começava às 6h e terminava às 10h e meu voo era às 9h30. Então eu tive que sair muito na metade dele, era o último voo que tinha, só teria no dia seguinte lá para as, sei lá, 10h da manhã e eu não estava afim de madrugar no aeroporto esperando. É, eu estou utilizando também ter a camisa da galera lá do canal Você Sabia, vou dar um abraço aí para o Lucas e para o Daniel, parabéns por terem completado um ano de canal. E também com os 400 mil inscritos, vou deixar aí na descrição o canal dos dois que é muito, muito fera. Mas galera, bom, então como eu passei uma tarde lá com o pessoal, com a Malena e com o Spock, meio que eu não gravei uma introdução do vlog e também não gravei um final para ele, né. Então quando vocês forem assistir, meio que vocês vão ver partes assim do nada, então já fiquem cientes, né, dessa coisa aqui, dessas cortadas bruscas aí, porque eu gravava cenas meio que aleatórias, né. Eu meio que tenho que voltar a aprender a gravar vlogs, na verdade eu nunca sei, nunca aprendi. Tinha a série autêntica, a vida autêntica aqui no canal, mas ela está um pouco na geladeira e eu pretendo voltar com ela em breve, beleza. Pessoal, aproveitando também que eu estou gravando aqui no meu quarto, eu queria mostrar para vocês o meu quadro do Breaking Bad, que chegou esses dias aqui em casa, deve ter uma semana que ele chegou. Para quem me acompanha no Twitter e no Instagram também, também no Facebook, sabe que eu curto bastante Breaking Bad, que é a minha série favorita, recomendo até vocês assistirem. Então, como assim, é a minha série favorita, meio que uma homenagem que eu fiz para ela, eu quis fazer um quadro muito bacana, eu comprei um pôster lá fora e depois que o pôster chegou eu moldurei. Esse daqui do lado, não sei se vai estar dando para vocês verem direito, porque pode ter um reflexo da luz da janela. Mas caso tenha esse reflexo, depois eu vejo na edição e corto aqui e mostro o quadro para vocês e depois continuo falando. Mas quem quiser também ver melhor, na descrição tem meu Instagram, você pode ver lá por ele. E, cara, eu curto muito esse quadro, eu achei muito fera, que do lado aqui tem o Jesse e desse lado aqui tem o Walter White, né, o Heisenberg. E, cara, então, galera, eu também queria mostrar o óculos, né, que o YouTube deu para a gente, olha. Esse daqui é o óculos do YouTube, velho. Caraca, deixa eu ver como fica de óculos, velho. Óculos do YouTube e também o caderninho, né, que eles dão lá para os parceiros de terem ido no evento. E eu não sei se ganhou mais alguma coisa, porque, como eu disse para vocês, eu tive que sair na metade do evento. Eu aproveitei também a plaquinha de 100k de YouTube, de 100 mil inscritos, eu acabei colocando ela na parede. Então, assim, agora está meu quarto com um quadro do Breaking Bad também ali na minha plaquinha de YouTube, que me dá uma inspiração do caramba. Quando você vai gravar, você já olha para a plaquinha, galera, você ganhou uma inspiração muito grande. Mas, enfim, fiquem então aí com o vlog que eu gravei com a Malena e com o Spock. E é isso, pessoal. Bom, a outra coisa que eu também queria aproveitar para conversar com vocês. Essa semana, nessas próximas semanas, tem bastante eventos que eu vou estar indo. Eu vou estar indo no CEP, vou estar indo também no... Ai, cara... Na X5? Eu não sei se eu vou todos os dias. No CEP eu vou todos os dias. Na X5 eu devo ir alguns dias, porque senão vai ficar uma correria muito, tipo, para mim gravar vários vídeos. Sei que tem o Anime Extreme, tem a BGS, eu estarei em todos esses eventos. Eu só não sei se eu vou estar presente todos os dias deles. Mas, continue me acompanhando no Twitter e no Facebook, caso você vá em algum deles. Que por lá a gente consegue saber melhor as datas e tudo mais. Aí a gente pode se encontrar para tirar fotos e tudo mais. Mas, o próximo evento que está vindo agora é o CEP. E logo em seguida já tem a X5. Eu vou ver quais os dias que eu vou na X5, aí eu aviso para vocês. Mas, enfim, fiquem com o vlog, com a Malena e com o Spock. E fui! Tchau! Caraca, mano, o que você está fazendo aqui do meu lado, velho? Estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Com o pão de queijo. Com o pão de queijo. Ah, o que você está achando daqui então, Spock, Belo Horizonte? Bacana. Bacana, legal. Fogante. E essa pessoa tirando minha Coca-Cola aqui? O tamanho da pizza da Malena. Veio nessa caixa aqui, ó. Galera, a gente pediu pizza, né? Eu já comi um pedaço. Eu estou de regime, gente. A minha pizza veio aqui, ó. Vem com o queijo. A gente pediu uma pizza, né? Aí foi essa daqui. A gente não estava com muita fome. Aí eu já comi meu pedaço. A gente dividiu em três fatias, assim. Aí a Malena está terminando de comer o dela. Eu estou muito satisfeito. Você também está, Spock? Estou tomando suquinho. Hoje está suco. Hoje a gente só está no suco. É a dieta do líquido. Não, mas brincadeira. Pessoal, a gente está em São Paulo, né? Eu, no caso, vim para São Paulo. Eles já são de São Paulo. Vim passar uma tarde aqui com os YouTubers. Saber como é a vida de Malena e o Spock. A gente já começou a comer uma pizza. É, ia na cara. Ela até agora só não está comendo. A gente não é. A gente está esperando aqui, ó. Pizza número 20. Número 20. Quem está vendo posta a hashtag 20. Não, hashtag 15. É 15, Spock. 15? Porque 15 é o número da sorte. 15 é o número de ganhar no contratempo. Lembra? Era hashtag 15 desde lá. E que perdeu loucamente. Quem ganhou o contratempo fui eu. Claro que não. Conta o posto. Quem ganhou o meu. Ela ganhou. Ela ganhou dois desafios. Mentira, eu ganhei um no Spock. Você ganhou um. Eu ganhei uns três, quatro. Eu ganhei um só. Eu ganhei um só. Eu ganhei um só. Eu ganhei todos. Enfim, hashtag 15. Mas, pessoal, a gente vai esperar o nosso fixe chegar. Eu ganhei só um só. Spock, fale uma coisa aleatória. Desculpa, para finalizar o vídeo. Presente. Bom, galera. Agora a gente está aqui no Playland, né? A gente decidiu depois de comer a pizza. Que levou mais de uma hora para chegar. Sério, a pizza levou muito tempo. E a gente vai jogar os joguinhos ao Spock. Já aqui, né? Está no Oculus Rift. Está no Oculus Rift. É o Oculus Rift. É o Spock. Mas é o Oculus Rift, essa boneca. O Oculus Rift. O Oscar está aí, mano. Segura aí. Segura a câmera. O Oscar está aí no bagulho aí. Estou aí. Estou aí. O Spock no Oculus Rift. O primeiro Oculus Rift da história, galera. Caraca, Spock. Esse é o Oculus Rift. Esse é o Oculus Rift e a versão 3, né, Malena? Não, o Spock. Não, o Spock, ela foi 3. A dela falou muito, mano. Ele não acha nada. Olha lá. Olha lá. Olha o fujão. Mano, olha o barulho que faz, velho. O bagulho já está mais belo que tudo. Olha aí. Spock, olha para cá, mano. Ele vai morrer. Olha lá, ele está tirando. Caraca, olha. Como assim? Vai, Popó. Boa, mano. Vai, vai, vai. É, galera, simulador de boliche. Spock, posso tentar fazer um strike? Pode. Vai. Vai vir a bola, vai vir a bola. Aí, vai. Pega. Galera, como se faz um strike? Devagarzinho, realmente a bola vai chegar lá, viu? Vai, vai. Realmente. Vai, vai, vai. Chupa, chupa. O qual é o strike? Chupa. Não tem strike. Foi split. Tem ainda a segunda tentativa, né? Que no caso seria, não é mais um strike, vocês viram a pessoa que está no chão. Mas enfim, olha só. Vai jogar tudo maluco. Ele vai jogar vindo, vai derrubar a cena aqui, ó. Aham. Olha a jogada de bola. A gente sabe onde vai, ó. Ó, ó. Jogada de bola. Mano, esse daqui eu senti o tamanho errado. Eu tava falhado. O que é isso? Passa. Você? Eu acho que dá pra ficar aqui, dois. Você tem um ponto alto. Não! Caralho! Sai! Sai, que chameu! O seu lado aqui, seu lado, tá com todo mundo morrendo! Fora! Fora, Malena! Seguindo aqui, eu mando, eu mando. A Malena é mais frenética que o Tulião, mano. Aqui é o teste de caída no Winecast, galera. Olha só o bosta. É, Tulião. Vai! Combo ou Combo? Vai, tá chato. Combo ou Combo? Olha, mano. Eu já cansei! Nossa, meu Deus! Os caras tão batendo numa TV de 40 polegadas, mano. Isso é teste de picareta do Minecraft, mano. Beleza. E o Luz, mano. Martelinho do Chapolinho. 99,5. Vai! Vai, vai. Olha, Malena. Olha, Malena, Cobano. Ai, cara, mano. Caralho! Bata aqui, Alves, desse lado. Vai, vai, vai. Bota pouco, bota pouco, bota pouco. Aê, moleque! Ó, tá tirando! Ó, a gente vai pegar o que? Ó, vou pular a quadra. Ó, Cê tá. O que faz isso daí, agora? A gente guarda, a gente aposar, a gente troca. Caraca, eu tô do humilde com isso daqui, ó. Você não tava, não tava me zoando, Sport? Tava, não tava. Tava, não tava. Tava, não tava. Tava, tô, daqui que eu vou dobrar tudo, vou dobrar. Tava, 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 tava Tchau, tchau.